O maior desafio hoje para a nossa vida são os equívocos. Eu tenho certeza que estou fazendo o certo e, na verdade, estou fazendo o incorreto. Como os exercícios que nós temos na vida. Milhares de exercícios e cada dia inventam mais, cada dia mesclam mais. Daí surgiram os exercícios provocativos. O que são provocativos? Que causam um dano visível hoje ou invisível hoje, porém o imposto virá. Toda atividade física pode ter um benefício, mas ela pode ter um malefício. Hoje, os países que difundiram o esporte precocemente estão pedindo para que as crianças não iniciam a prática esportiva, alguns tipos de esporte, precocemente como era iniciado, aos 4, 5, 6, 7 anos de idade. Milhares de lesões apareceram. Distúrbios psicológicos, distúrbios físicos. Lesões coxofemurais, lesões de postura, escolioses. E futuramente, na idade adulta, degenerações da coluna, degenerações de todos os tipos. Dizer que o esporte cura? Não. É antigo. O esporte pode lhe trazer prazer. O egocentrismo do prazer, do ego, pode te trazer dinheiro. Pode aflorar a sua alta tendência de competitividade. Mas pode te levar também à omissão de relacionamento com os outros, porque pode causar também uma certa depressão. A dose, a prudência, o encaixe entre o profissional. Qual é o equilíbrio? O profissional vai descobrir o que é melhor para uma criança, o que é melhor para o adulto, assim como um tratamento. Adequar o tratamento. Não adianta sair fazendo esporte como se fosse uma terapia. O imposto do esporte é a lesão. Hoje ou amanhã. Então, tem que se ter equilíbrio, prudência e evitar exercícios provocativos.